Bate forte o amor, galera! Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar As barrigas de terras caídas, faz pra Cristo o nosso Rio Mar As barrigas de terras caídas, faz pra Cristo o nosso Rio Mar Amazonas, cidade, minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, unimos, acabou, nos construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá I am not trying, Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiquie-tá I am not trying Agora, vamos lá, o que eu costumava fazer? Ele estava na cidade, e os dois amigos foram tão bom. Para começar, vim aqui cantar o novo meñadito que é de Panamá. A toda essa gente que aqui está presente, pero escucha mamacita, ponlo em ambiente. Agarra a tu chico que sea complacente, este é o novo ritmo que sienta caliente. Ele meñadito, ele meñadito, ele meñadito, ele meñadito, ele meñadito, ele meñadito. E aí, 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 aí. Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo, no soy pequeño, pero soy muy tremendo. Me gustan castigas, morenas y bellas, sacan colitas y de pie y canela. Que le guste el meneo y no tengan pena. Ele meñadito, ele meñadito, ele meñadito, ele meñadito, ele meñadito. E aí, 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 aí. Sácate un chico, te pusiste a bailar, bailaste un ritmo que te gustó. Se llamaba el meneíto, pero eso ya pasó. Escucha este ritmo que te va a gustar, el segundo meneo, más bien pa gozar el meneadito. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. E aí, 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 aí. E aí intentaron decir que no era el autor del primero y el segundo. Mira, mami, está mejor. Los chicos, las chicas, los que esperan bailar. Grandes chicos bailan sin parar, porque el nuevo meneadito, mami, es pa gozar el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. E aí, 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 aí. Todos os bailan en la discoteca, se mueven, ahora, mueven, ahora, mueven, 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 mueven. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Chorando estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde for. Dança só no mar, guardarei o olhar, o amor faz perder encontrar. Lombando estarei, ao lembrar desse amor, por um dia, um instante, foi rei. Lombando estarei, ao lembrar do que o dia camada está tuทำ. Música La puta marcha, la puta marcha Ya no se puede parar Porque te mueve, porque te pega Y la tienes que bailar Música Viva la madre Música Música Cucca marcha, cucca marcha No se puede parar Esto es malo, esto es marcha Todos vengos a bailar Venga, venga, mueva, mueva Todos vengas a bailar Esto es malo, esto es marcha Todos vengos a bailar Passo! 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 3, 4! 5, 6! 7, 1!